Trinca nos encontros das paredes. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês sobre essa trinca aqui, ó. Essa trinca aqui, ó, ela tinha dado um encontro do pilar com a parede. E por que que isso aconteceu? Porque quem fez aqui não deixou amarração. O que que seria amarração? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um tijolo inteiro e esse aqui ele tá amarrado. Ele tá amarrado aqui no meio do outro. O outro vem inteiro. Então, esse conjunto aqui, ó, ele tá todo amarrado. E aqui o cara não deixou amarração com o pilar. E o que que aconteceu com a estrutura? Ela ocorreu trinca aqui, ó, de fora a fora. E aí o outro veio refazendo e colocando amarração. Quando ele vem fazendo amarração, que ó, tá vendo que tem a metade que tá pra dentro, vem inteiro, metade que tá pra dentro. Não só do pilar, mas também da parede que tá chegando lá. Então, isso aqui garante a amarração do pilar e faz com que não dê trinca. E aí vocês me perguntam ali, por exemplo, ó. Ali nós temos uma parede de tijolinho, que é essa daqui. E de lá é no tijolo furado. Como que nós fazemos? Esse encontro aqui, ó, dessa parede de tijolo furado. Quando o tijolinho, nós colocamos, tem até um pedaço aqui dela, que finalizou o reboco, essa tela aqui, ó. Essa tela aqui, no encontro dessa parede com a de tijolinho. E essa tela foi colocada ela de fora a fora. Isso garante com que não tenha trinca. E uma com a outra. Dá pra fazer um acabamento legal. Bom, pessoal, o que eu tinha pra mostrar pra vocês era justamente, né, esse motivo de aparência de trincas nos encontros das paredes. Se vocês já conheciam a causa dessas trincas, deixe aqui no comentário. E me falem se vocês estão gostando dos vídeos, dos conteúdos. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aqui seu like.